Essa canoa que vocês estão verificando aqui é uma canoa muito comum naquelas comunidades. São canoas utilizadas por agricultores e pescadores. Essa canoa aqui foi utilizada no dia do evento para conduzir o corpo da Emery Skate para que fosse lançado no rio, cerca de 50 a 100 metros. Provavelmente o corpo dela tenha sido colocado nessa parte aqui, que é uma parte mais longa e tem até um estribuzinho e que nós iremos fazer perícia. Essa canoa será toda periciada, principalmente nessa área aqui, no sentido de fazer coletas biológicas, no sentido de identificar através do DNA os possíveis autores e se esse sangue realmente é da nossa turista habitando. Quanto ao caiaque que temos aqui ao lado, esse caiaque é um caiaque que foi preparado exclusivamente para a Emery Skate para mover essa aventura. Essa aventura começou com a aventura na área do Peru, praticamente na Foz do Rio do Amazonas. Esse caiaque é portador de boias que evita qualquer virada de levanta, seja afundado. Essa parte aqui, ela guardava objetos pessoais e objetos de fumagem. Aqui é o cockpit. Aqui seria o cockpit onde também é dotado de várias espumas que evitam qualquer submersão desse caiaque. Temos aqui comidas sintéticas, já visto que ela passava horas e horas navegando e ficava muitas vezes impossibilitada até de se dirigir à praia para praticar alguma refeição. Esse caiaque também já computador de um leme manual. Por que leme manual? Porque no Rio Amazonas, você observar, no Rio Amazonas, diante da correnteza dos níveis de água, há necessidade de uma quilha. Qual o objetivo dessa quilha? O objetivo dessa quilha é para dar direção ao barco e, logicamente, dar maior estabilidade. Então, foi dentro desse caiaque. Esse caiaque, ele se encontra danificado em razão dos criminosos tentarem encobrir todo tipo de prova. Todo tipo de prova. Ou seja, o transporte da turista, da EMA, bem como a própria barraca onde ela estava dormindo foi lançado ao Rio e nós não conseguimos, até o presente momento, nós não conseguimos, até o presente momento, nós não conseguimos, até o presente momento, encontrar a barraca. Mas esses objetos serão periciados pela nossa perícia e farão parte do inquérito policial, o qual está sendo conduzido pelo doutor Barradas em Quari. Aqui nós estamos vendo o doutor Barradas, que é o titular da delegacia de Quari, com o qual será o presidente do inquérito policial. Esses objetos, após a sua apreensão, serão levados à perícia e essa perícia será inclusa dentro do inquérito policial. O inquérito já foi instaurado, já ouvimos autores, testemunhas, já fizemos algumas áudio exibições, inclusive a canoa e o caiaque, que vai ser periciado, para análise e conclusão da perícia, para ser juntado aos autos do inquérito policial. E através disso a gente vai ter o relatório final e a conclusão do inquérito. E os crimes que, com certeza, serão tipificados no inquérito, são o crime de ladrocínio, associação criminosa e ocultação de cadáver.